O que acontece é assim, tem muito empresário, que é o que eu chamo de empresário James Bond, cheio de segredos em relação à equipe, cheio de segredos, não conta nada, não divulga o que está acontecendo, não conta os problemas, não conta as dificuldades, não conta os planos, não conta a realidade da empresa, o lucro da empresa, o faturamento da empresa, os custos da empresa, não conta, não diz, não, o funcionário não tem que saber isso. Tem sim, tem sim. Se você quer que um funcionário se comprometa com você, pegue junto, faça mais do que aquilo que você manda, faça mais do que simplesmente aquilo que ele foi contratado para fazer, você precisa realmente fazer ele se sentir parte desse jogo, fazer ele perceber que ele é alguém importante, não é só uma peça, é alguém importante para a sua organização, alguém que pode contribuir, que pode melhorar, que pode te ajudar a pensar. Então, quando você compartilha, você faz as pessoas se sentirem valorizadas, você faz ela ver uma realidade que antes ela não vê, você faz ela ver que é possível, que essa empresa está crescendo, essa empresa está melhorando, mas essa empresa que está melhorando, também tem oportunidade para ela crescer, para ela melhorar, e aí você começa a ter pessoas que estão pegando cada vez mais junto com você.